Um acordo feito entre senadores da base e da oposição na semana passada, de ou para amanhã, a votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, no relatório do senador Ricardo Ferraço sobre a reforma trabalhista. Ferraço defende que o Senado aprove o projeto sem modificar o texto enviado pela Câmara. No relatório, porém, ele sugere que o presidente Michel Temer vete alguns trechos e edite uma medida provisória. O conteúdo do parecer de Ferraço foi acordado entre parlamentares e o Palácio do Planalto. O governo tem pressa na aprovação da reforma para sinalizar ao mercado que tem condições de superar o cenário de crise. A reforma prevê pontos que poderão ser negociados entre empregadores e empregados e, em caso de acordo coletivo, passarão a ter força de lei. Legenda Adriana Zanotto